O Conselho-Ministro Néberhalau e a quarta semana Né aprovou o projeto de liberação. Néberha apresenta o ministro de Finanças com o fornecimento de combustível para a central elétrica RERA. O ministro de liberação Néberhalau determina o deloque concurso público internacional no aprovisionamento transitório ao período máximo full-annual. Néberha apresenta a esperança de Timoron, Maxey continua a fornecer combustível para o processo de retenerização de remata. O Conselho-Ministro Néberhalau decide a decisão de ajuste direto para a extensão do combustível atual para o período full-annual. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de retenerização para o concurso de rematação. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de fornecimento de combustível para a central elétrica RERA. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de retenerização para o processo de retenerização. Além do Conselho-Ministro Néberhalau, a prova proposta Néberhalau apresenta o seu ministro de obras públicas. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de retenerização para o Conselho-Ministro de Timor-Leste. Inclui Presidente e Conselho-Administração B Timor-Leste Néberhalau. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de retenerização para o Conselho-Ministro Néberhalau. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de retenerização para o Conselho-Ministro Néberhalau. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de retenerização para o Conselho-Ministro Néberhalau. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de retenerização para o Conselho-Ministro Néberhalau. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de retenerização para o Conselho-Ministro Néberhalau. O Conselho-Ministro Néberhalau é um processo de retenerização para o Conselho-Ministro Néberhalau.